Em Angola, a via diplomática também está ativa, mas paralelamente são cada vez mais intensas as movimentações militares. Nas últimas semanas, o governo deslocou centenas de soldados para o norte do território. Para as Lundas, seguiu igualmente armamento pesado. Como testemunharam no local os enviados especiais da SIC, nesta região de Angola existe uma guerra não declarada. O leste de Angola está sob grande tensão. A movimentação de tropas é indisfarçável. Todos os dias aterram mais aviões e helicópteros com soldados das operações especiais. Pelo menos quatro batalhões de comandos chegaram ao Coango nos últimos dias. Os sinais de combate são evidentes. Os mesmos aviões que trazem soldados frescos regressam a Luanda com feridos. O próprio comandante das Forças Armadas reconhece a existência de baixas, principalmente devido ao arrebentamento de minas que voltaram a ser colocadas nas estradas da região. As autoridades civis dão relato desses acontecimentos e pressionam o exército para agir. Esta terra mexida toda foi da mina. Estava da mina. Só apanhou a parte de cima. Causou logo cinco mortos da tropa e 16 feridos, incluindo o motorista. O motorista também acabou por morrer no avião já ali da casa, da caminhão de Luanda. Vive-se em clima de guerra não declarada. O acesso às localidades é controlado pela tropa. As populações têm que justificar de onde vêm, para onde vão e porquê. Quem não tiver uma boa razão, não passa ou é preso. Há uma enorme tensão. A descoberta recente de um grande paiol de granadas de opus, alegadamente pertencente à UNITA, colocou os ênimos ao voo grosso. A situação nesta região inspira certos cuidados, o que não significa dizer que ela não esteja sob controle das forças do governo. Essa desestabilização nós já sabíamos que ela iria acontecer, tendo em conta a importância que a bacia hierográfica do Congo tem para a vida e a subsistência da própria UNITA. Está a dizer que a UNITA pretende retomar o controle das minas de diamantes, é isso? Perfeitamente, porque é daqui onde saiu o oxigênio que ela respirou durante os últimos cinco anos na compra de equipamento que ela própria utilizou ao longo destes anos todos. Com tudo isto, a atividade económica paralisou. As minas de diamantes foram abandonadas. Os garimpeiros esperam para ver o que vai acontecer. Todos acreditam no regresso da guerra, como se fosse uma fatalidade impossível de evitar. É aqui na base do Lusama que está instalado o Quartel General das Forças Armadas. É daqui que partem os grupos de comando, partem para o mato para patrulhar a região e tentar controlar o movimento das tropas inimigas. Para estes homens, o inimigo chama-se UNITA e a guerra já está em marcha. Carlos Narciso e Carlos Santos, a SIC no Norte de Angola.